Fute Rio Vem aí, mais uma transmissão da rádio Fute Rio Paixão ao vivo Fute Rio na geral A sua resenha noturna sobre o futebol carioca As notícias, os lances, o debate, a interatividade No único programa que fala de todos os clubes do Rio Fute Rio na geral A partir de agora, aqui na Rádio Fute Rio Gabriel Andresa Alô, torcida amiga ligada aqui na Rádio Fute Rio Pra você, muito boa noite Boa tarde ou boa noite São seis e quatro, este é o Fute Rio na geral Debate e informação do futebol carioca Até as oito da noite Aqui na Rádio Fute Rio De volta nessa segunda-feira 27 de novembro de 2017 E você com a gente, é claro, obrigado E acompanhando todas as emoções Do futebol carioca Com notícia, com debate, com informação E é claro, com a sua opinião E com tudo aquilo que envolve o futebol do Rio de Janeiro Fute Rio na geral Sempre toda segunda e sexta-feira Das seis às oito da noite Aqui em Fute Rio.net Barra Rádio E sempre no nome de Forno 60 anos Energia que se renova dia após dia E criativos Design e comunicação com criatividade Hoje no Fute Rio na geral Tem todas as informações dele O mercado da bola Com reforços Com clubes Que seguem de olho na próxima temporada E o Bangu Que hoje acertou com o Dalton Aquele Ex-jogador do Fluminense E que passou também pelo Internacional Vai defender o Banguzão na próxima temporada A portuguesa Que se já tem alguns reforços Para o time dentro de campo Vai ter um velho ídolo agora Trabalhando na comissão técnica Bruno Andrade Pois é O irmão do Diquinho Agora como supervisor de futebol na Lusa Que moral, hein? É uma das novidades, portanto Da equipe da portuguesa Falaremos também sobre isso Aqui dentro do nosso programa Também tem os clubes Que já se preparam para 2018 E a preparação, é claro Até as equipes Que ficarão mais tempo paradas O calendário da próxima temporada Como ficará Por conta da Copa do Mundo Muita gente esperando Para começar a pré-temporada Ou esperando uma definição do calendário Para poder, então, iniciar os seus trabalhos Em 2018 Isso aflige todo mundo Times da segunda E da terceira divisão E também será pauta Aqui dentro do nosso programa Com essas competições Provavelmente invadindo o Mundial Mais uma vez Além disso Falaremos da quartona Ela vai mesmo acontecer em 2018? O presidente Rubens Lopes Garantiu que sim E a gente vai ouvir Uma entrevista com ele exclusiva Daqui a pouquinho Aqui dentro do Fute Rio Na geral Falando sobre esse E outros assuntos E também tem a pitadinha histórica Tem olha o que eu achei E tem muito mais Do Fute Rio Na geral de hoje Que está apenas começando São seis e seis horas Iguais aqui no som Da Rádio Fute Rio Com o tempo no Rio de Janeiro Nublado Nessa segunda-feira Um tempo um pouquinho mais fechado Do que de costume Se bem que nas últimas semanas Tem sido exatamente assim Essa cara Meio chuvosa Aqui no Rio de Janeiro E é isso que acontece hoje Mais uma vez 25 graus É a temperatura Nesse momento Aqui na Zona Norte Do Rio de Janeiro Nos estúdios Da Rádio Fute Rio No belíssimo bairro De Del Castilho Hora então Que começar o nosso giro inicial De destaques Aqui dentro do nosso Fute Rio Na geral Nessa semana cinzenta Chuvosa Mas é claro Sempre muito colorida No site Fute Rio Com informações Que você sempre acompanha Todos os dias E a todo momento Primeiro Boa tarde É dele A enciclopédia de bolso Renan Mata Tudo bem Renan? Muito boa tarde Boa tarde Andres Boa tarde Boa tarde Boa tarde E todos os ouvintes Da Rádio Fute Rio Meu destaque inicial Andres Vai Para essa contratação Do Bruno Andrade Mas eu conversando Com o jogador Ou o ex-jogador Ou sei lá o que for É pois é Ele falou o seguinte Hoje em dia Tanta gente Desistindo da aposentadoria A nova modalidade Mas ele deixou bem claro Falando comigo Andres Não era a intenção dele Se aposentar Ele estava esperando Alguma proposta Desde quando Seu contato com a portuguesa No meio do ano passado Se encerrou Mas Ele viu nessa oportunidade Seu supervisor da portuguesa Uma grande chance de trabalho Porém Não descarta Como você bem disse Desistir De Desistir da aposentadoria Então tá certo Seria a desistência Da desistência Exatamente Então vamos esperar Que isso realmente Se configure Porque é um atacante Entre os maiores artilheiros Do futebol carioca Nesse século E ainda tem 33 anos De fato Até me surpreendeu Ele não Aparecer em um clube Da série B1 Do campeonato carioca Esse ano Até era B2 mesmo Sim E ele disse bem claro Ele O Bruno Andrade Ele faz educação física Ele está para se formar E não queria deixar O Rio de Janeiro Nesse momento E ele teve propostas De fora do Rio de Janeiro Só que Para não Deixar o projeto Pessoal dele E também A própria família Ele preferiu Optar por Ganhar dinheiro Através da educação física E não Deixar o Rio de Janeiro E eu fui pesquisar A carreira dele De fato Pouquíssimas vezes Ele deixou o futebol carioca Eu acho que só uma ou duas vezes É engraçado pensar Que a portuguesa no passado Tinha um ataque Que tinha Alan Gil Simar Cláudio Pagodinho E Bruno Andrade Que não arrumou nada Verdade A não ser a Copa Rio É que chegou longe Foi longe Mas de resto A coisa Ainda tinha o Fabiano Oliveira Sim Bem lembrado A quantidade de fazedor de gol Que tinha ali Era brincadeira 6 e 9 aqui na rádio O Fute Rio Mais um destaque Mais um Boa Tarde Agora com ele Cláudio Pagodinho Tudo bem, Bouguero? Boa Tarde, Gabriel Boa Tarde, Renan Boa Tarde a todos Meu destaque Se tiver Dia 28 Será que vai ter? Você sabe o que vai ter? O que vai ter? Ou não ter? Ali o Rio Dia 28 Dia 28 Tem o Arbitral da Quartona Ah, é verdade Amanhã, né? Bem lembrado É amanhã É amanhã É o dia 27 Ah, é verdade Você viu como é que a coisa passa rápido E a gente nem percebe, né? É verdade Então vamos ver Amanhã, dia 28 O Arbitral da Quartona Mal começou Mal acabou Vamos ver se vai acabar Bem A partir de amanhã É verdade Vamos ver também Se vai começar bem É de 2018, né? Aliás, vale até uma atenção especial Daqui a pouquinho falaremos sobre isso Aqui dentro do nosso Fute Rio na geral São 6h10 Aqui na Rádio Fute Rio E você ouvinte, é claro Também é parte importante do nosso programa Participação do ouvinte O ouvinte tem voz e vez aqui na Rádio Fute Rio Mandando seu recado nas redes sociais Pelo Twitter Arroba site Fute Rio Arroba site Fute Rio no Twitter E pelo facebook.com barra Fute Rio Facebook.com barra Fute Rio E nos dias de jogos, é claro Salve nosso número E mande seu recado pra gente 997-262-997 É o WhatsApp do Fute Rio Não entendeu? A gente repete DDD 21 997-262-997 O que não falta É interatividade Pra você ser ligado Com a gente Alô galera Eu sou o Sidney Marinho Da TV Litoral News Da Rádio Sucesso Da região dos Lagos Também tô ligado Aqui na Rádio Fute Rio Paixão ao vivo Fute Rio Paixão ao vivo Valeu Grande Sidney Marinho Grande fera Centro ligado Aqui na Rádio Fute Rio Tá sumido o Sidney Marinho Bug De vez em quando Na hora do almoço Ele entra Com o programa dele Acho que é agito Agito esportivo Exatamente Tudo bem lembrado Lá na Rádio Rádio News Exatamente Lá em Cabo Frio Essa terra boa aí Aliás A Rádio Litoral Foi uma das primeiras Ou talvez a primeira Da região dos Lagos Ou do interior A marcar presença Em jogos aqui da capital Lembro que sempre Tinha um microfonezinho Da litoral lá Entrevistando os caras Sobretudo na década passada Era muito comum Ver a Rádio Litoral Aparecendo Lá de Cabo Frio Exatamente Sempre acompanhando os jogos Aqui no Rio de Janeiro E é claro Fazendo um grande sucesso Com uma equipe de esporte Liderada pelo Sidney Marinho Que sem dúvida Fazia e faz Um grande sucesso Fica o nosso abraço aí Pro grande Sidney Marinho Sempre acompanhando Junto com o Claudio Viviani É verdade Terra boa E com uma turma boa Lá em Cabo Frio 6h12 aqui na cobertura Mais completa Do futebol carioca Vamos começar então A trazer as informações Aqui dentro do nosso Glorioso Fute Rio Na geral É hora de começarmos A falar do Bangu Aqui na Rádio Fute Rio Garotos de Moça Bonita É o Banguzão Carnaval Carnaval aqui é forte Carnaval aqui é forte Carnaval aqui é forte É o Banguzão É o Banguzão que assunta agora Aqui na Rádio Fute Rio Começando então A falar sobre O Alves Rubro de Moça Bonita Falou especificamente Sobre O novo reforço O novíssimo reforço Do Bangu Que é o zagueiro Dalton Ex-jogador do Fluminense Revelado pelo Fluminense E que aliás Teve Um início de carreira Promissor Lá nas Laranjeiras E que agora Vai defender A camisa do Bangu Ele que passou Por outras equipes Do nosso futebol brasileiro Entre elas Também o Internacional E agora Tendo então Essa oportunidade De defender Aí o Bangu Jogador de 27 anos E que estava No Luverdense Foi esse o seu último clube Agora vindo Para defender o Bangu Já mais perto Da casa dos 30 É um reforço Válido Renan Mafra Na tua visão Gostou do reforço? Você foi muito feliz Ao afirmar Que ele foi Uma grande promessa Do Fluminense Sim Muita gente achava Que ele foi taxado Sempre essas situações Que acabam taxando Um jogador jovem Que as vezes Prejudica demais Jogou o Mundial Sub-20 titular Inclusive Ele era considerado O novo Thiago Silva Sim Desses slogan Que o pessoal Costuma colocar Em um certo jogador jovem E as vezes O jogador não vinga E fica aquele peso Por exemplo Como o Nery O novo Zico Que ficou eternizado Ah isso ai é o que mais tem né Então ele era tido Como o novo Thiago Silva E de fato Nas categorias de base Do Fluminense Tinha um potencial Gigantesco Você lembrou muito bem Ele foi vice-campeão Mundial Pela seleção brasileira Vice-campeão mundial De juniores Sim Sendo titular E uma equipe Caímos Caímos Mas voltamos Gena Mafra Pode por ser Então Podendo falar Um pouco mais Desse zagueiro Andres Ele é um atleta Com muita qualidade Eu acho que A carreira dele Não despontou Da maneira Que muitos achavam Mas Se tratando De Bangu Eu acho Que é um zagueiro Que pode chegar E dar uma consistência Defensiva Muito boa Algo que o Bangu Não teve Esse ano No campeonato carioca Eu acho que Por Algumas situações O Bangu Não tinha Grande zagueiro De qualidade E o Bangu Tinha até Um esquema Vamos dizer assim Que jogava um pouco Com a defesa De Juana e Cedo Sim Então eu acho Que a chegada Desse jogador Vai dar uma Qualidade A mais Lá na defesa Do Bangu E pode ser Até um recomeço Para ele Como você disse Um jogador Já perda a casa Dos 30 anos Mas que está Canto no Bangu No campeonato carioca Ele pode Pegar uma série B De campeonato brasileiro Ou até uma série A Também Um América Mineiro Da vida Que está subindo Um Paraná Algo do tipo Acho que ele se destacando Pode colocar ele novamente Num patamar Num cenário Interessante Do futebol brasileiro É vamos aguardar então Dalton que passou Por vários clubes Como disse O nosso Renan Mafra Vou só aqui dar uma olhada Naquela seleção Que perdeu O título mundial Para a Gana Aquela seleção mundial Sub-20 Que tinha Vale ressaltar Que o Brasil Nesse jogo Jogou boa parte Da partida Com um jogador a mais Gana teve um jogador Expulso Ainda no primeiro tempo E o Brasil Se eu não me engano Vamos dizer Andréus Teve dois match points Na disputa de pênalti É verdade Era bater para fechar Perdeu Aí Gana veio Fez O Brasil perdeu de novo E acabou ficando sem o título É isso aí O Brasil também já fez Uma final com Gana em 91 Acho que Se não me engano Perdi o jogo Por 1x0 Até os 43 Do segundo tempo Quando a dupla Era a dupla de ataque Do Brasil na época De 91 E Anjian Fizeram Os dois gols Da virada É na verdade O Burger errou Por pouco Acho que foi em 93 Na verdade Que foi o campeonato Mundial De juniores Ainda não era chamado De sub-20 Mas era realmente A dupla do Vasco Da gama Jogadores Da base E que jogaram Portanto Aquela competição E era um bom time E era um bom time Aquele Sim é verdade Era uma boa equipe Realmente Aquela Da Da seleção brasileira Foi o Mundial Da Austrália Foi isso mesmo Brasil e Gana Na decisão O jogo foi Eu me lembro Que foi 7 horas da manhã Foi Pois é lá em Sydney Brasil ganhou de virada De fato com o Jean E Jean E foi tricampeão Mundial E a bola de ouro Daquele campeonato Foi o Adriano Que jogava no Guarani E que depois passou Passou pelo São Paulo No futebol brasileiro Passou até pelo Botafogo E não vingou Assim como Pois é Vamos ter um exemplo aqui Henrique Almeida Que também já foi bola de ouro De um Mundial E campeão do mundo Exatamente Agora A seleção que enfrentou Gana Rafael Rafael Cabral do Santos Sim Douglas hoje lá no Barcelona No Benfica No Benfica na verdade Está emprestado Pelo Barcelona No Benfica Talton Rafael Toloi E Diogo Que era do Fluminense Era do São Paulo Na verdade São Paulo E ele foi um dos Era do São Paulo Era de alguns jogadores Nesse período Em 2009 Sim Acabaram rescindindo O contrato com o São Paulo Alegando o contrato De Gaveta Tudo mais O Diogo E o Oscar Hoje no futebol chinês Foram nessa leva aí Renan Souza Juliano e Paulo Henrique Ganso Alex Teixeira E Allan Kardec Tentaram Wellington Júnior Sim Está agora na Cabo Friência Sim Também o Douglas Costa Hoje no Só na Juventus Na Juventus Engraçado como é que Cada um vai para um lugar Sim E o Michael Que é o Michael Bolt Sim Que hoje está atuando No futebol público Quase todos os jogos O Michael Bolt E um detalhe O Ganso Foi o camisadez Da seleção Todo mundo já esperando Muito do Ganso Só que ele não brilhou Tanto Como o pessoal imaginava Um jogador que de fato Ficou devendo um pouquinho Nesse mundial Assim como Para nós O Ganso Ficou devendo Nas suas passagens Pela seleção brasileira Jogos muito bons Esporadicamente Mas Não brilhou tanto Como brilhava No início da carreira No Santos Bom, o Bangu O Bangu portanto Que além do Dalton Que inclusive Vai se apresentar amanhã Em Moça Bonita É um jogador Que já passou por vários clubes Passou pelo Inter Pelo Atlético Paranaense Pelo futebol Dos Estados Unidos E também do Peru Tendo passagem Ainda pelo Criciúma Bangu que hoje Treinou em Moça Bonita Sob o comando Do técnico Alfredo Sampaio E agora Fará atividades Justamente Aliás Completando hoje Uma semana De treinamento E vai começar A treinar agora Na Sendolândia Lá no Arthur Sendas Em São João de Meriti Para talvez Preservar o gramado Então poder Utilizar aí Uma estrutura Diferente Para treinar Uma estrutura boa Que tem lá Tem que saber Se o Bangu Só vai utilizar o campo Depois liberar os jogadores Ou até se concentrar lá Porque o trabalho Que o Aldax Fez esse ano Foi justamente Para recuperar Os alojamentos Recuperar a piscina do clube Recuperar não só O futebol do Aldax Mas O clube como um todo Então o Bangu Pode desfrutar Um pouco Dessa estrutura Que o Aldax Já começou A reconstruir Nessa temporada Pois é O Bangu Que também tem Outros reforços Que já foram confirmados A gente bateu De primeira mão Aqui Ao longo dessa Semana Outros jogadores Como o Rogério Chodó Meio campista Que veio do Arte Sul Achei uma excelente Contratação E também O lateral esquerdo Rafinha O meia Bruno Paiva E o atacante Maicon Aquino Rapinha Que passou pelo Internacional O Bruno Paiva Que jogou pelo Tupi De Juiz de Fora E o Maicon Aquino Que jogou pelo 15 de Piracicaba Durante a última temporada E também jogou no Santa Rita De Alagoas Esses portanto Os reforços Do Banguzão Para 2018 Até agora Diretoria ainda pretende Trazer outros jogadores Esperamos que o Bangu Não dê mais susto Na sua torcida Como foi esse ano Claro Essa campanha Desse ano Foi dura Foi tenso mesmo Sem dúvida alguma 6 e 23 Aqui na Rádio O Futebol A gente continua Trazendo informações Para você E é claro Trazendo tudo Sobre o futebol carioca Agora indo para o Norte Fluminense Hora de sabermos As últimas do Macaé O Leão do Norte Fluminense É o assunto agora Aqui na Rádio Futebol É o Macaé Esporte Que não vai contar Com reforço Um nome aliás importante Na temporada de 2018 Meia Rodrigo Dantas Não faz mais parte Do elenco Do Leão do Norte Vai para o Maringá Mais um jogador Que deixa o Leão E que portanto Defende aí A equipe paranaense O Rodrigo Dantas Que jogou 15 vezes Em 18 oportunidades Na Série C Do Campeonato Brasileiro Um jogador Que não faz parte Então dos planos Da diretoria do Macaé Na verdade Houve uma conversa Entre ele e a diretoria Mas não chegou-se A um acordo E portanto O Rodrigo Dantas Vai jogar a primeira divisão Do Campeonato Paranaense Com a camisa Do Maringá Clube que no entanto Acertou com alguns reforços Durante essa semana E o principal deles É o atacante Pipico Ele mesmo Aquele De volta ao Leão Do Norte Fluminense Wesley Pipico O homem do Floresta De Cambuci O homem que Que foi artilheiro Daquela Segundona De 2007 Mas que não ganhou O Vale Compras Do Mercado É verdade Quem foi que ganhou O Vale Compras Do Mercado Você lembra? Eu lembro Você fundou esse negócio Você tem que saber Quem que foi Pô, aí vocês Que não Aí eu não A minha Minha memória Minha cabeça Eu não lembro Que o campeão Da Segundona Ganhava um Vale Compras De 200 reais Do Mercado Que eu nem lembro qual é O Manuel Guanabara Do Antônio Carlos Todo dia ele dá lá É aquele verde Que tem a bola É o verde Já sei Casas da banha É esse mesmo Ele pode falar Não, você lembra Que que foi? O Pipico Foi o segundo melhor Jogador do campeonato O primeiro foi Mattson Ah, é verdade Pelo Duque de Caxias É verdade Muito baixinho Bem baixinho Você sabe que Quando eu fui entregar Pra ele Nós marcamos ali Em frente ao Hospital da Lagoa Eu conheço essa história É muito boa Eu vou só Nos batidores É por um intervalo Eu falo a fundo Do Renan de Ação Exatamente Ali no Hospital da Lagoa É ali na rua Jardim Botânico Eu marquei com ele Eu tinha um Aquele esse fusquinha novo E o Beetle Exatamente Aquela carreta Exatamente Rapaz O bichinho tava muito bem Pelo tamanho E tava muito bem acompanhado Ah, mas ele sempre tá E tava no Duque de Caxias Que tava gastando no Vasco Exatamente Já deu aquela torrada básica Quando eu entrar na prestação do carro Um forte abraço Advantando E tinha um menino atrás O Maddo chegou pra mim e falou O Burger Não É bom Ele tem a mais Depois do Vale Combo Vamos dar uma volta Com o Camilo Não tem mais Vamos dar Não dá pra Não dá É outro nível, né? É outro nível Tá bom, então Bom O Pipico tá de volta ao Macaé Assim como o Meia Osh Já nem lembrava mais Também o jogador que passou Pelo Macaé Jogou no Serra Macaense Assim como o Diego Salles Jaime Jonathan Tales E Ad Milton Por uma equipe que tava parada Sem ter reforço nenhum E sem perspectiva Macaé veio grandão, viu? Trouxe alguns nomes Bem interessantes Pra essa seletiva Não acha, Bruno? É, acho E pra quem não esperava muita coisa O Macaé vem Tá se reforçando E com o nome de peso, né? O Pipico já fez um grande campeonato Pelo Floresta E agora E outros campeonatos, né? Muitos outros, né? Jogou pelo Vasco da Gama É verdade, cara Não foi muito feliz Mas... Não é verdade Passou lá É... Mas fez um bom Um campeonato razoável Então, pro Macaé Que não tinha muito Que a gente vê que não tem Tá tendo muita perspectiva Por questões financeiras Enfim O Pipico É um grande reforço Pra esse campeonato E... Acredito Que venha Pra brigar Vamos aguardar Que seja realmente Um jogador De destaque No Macaé Assim como também É... Dois jogadores Que fizeram parte Da seleção Futirio da Copa Rio, né, Renan? Diego Salles E Ad Milton Ambos do Tigres Do Brasil Nomes também Legais O Macaé Já pode se dar o direito De sonhar com alguma coisa Com esses reforços? Ainda não, né, Renan? Está muito aquém Eu acho que o principal É... Assunto Que o Macaé Vai ter que superar É a questão da preparação Então, eu creio Que vai ser difícil Vai ser difícil Pro Macaé São reforços de qualidade Com alguns jogadores Que permaneceram Mas... É ainda uma questão Que o Macaé Tem muito a andar Deve enxergar mais reforços É... Durante a semana E você percebe aí Que o técnico José Teixeira Vai ter que montar o elenco Durante a preparação Talvez só A questão de goleiros Tenhamos Aí uma definição Do Macaé, né? Que você Teve o Andrei Tem o Andrei A constatação do Andrei O Jai O Jonathan E o Henrique Que também ficou É... Foi um dos remanescentes Do ano passado Mas outras posições O Macaé Praticamente Precisa se reforçar Em todas Então Vai ser um campeonato Que o Macaé Vai ter que passar Um aperto muito grande Fica pra nós O diretor de futebol Guilherme Crow Então eu vou falar Que ia ser uma Pré-temporada Fase preliminar Que o Macaé Está pronto Pra enfrentar os grandes Não sei se ele vai estar pronto Se vai estar pronto Pra enfrentar os grandes Até porque Eu não colocaria o Macaé Como um dos favoritos Nessa seletiva Mas eu acredito Pelo menos Pelo menos Uma preparativa Pra Série D Não pra Série D Mas eu acho Que Pode ser Até um time E com a qualidade De alguns jogadores Que estão chegando Como o Diego Salles Como o Admilto Como o Pipico Pode ser Que o time não caia Que é a maior Preocupação Do Macaé Hoje São 6h29 Aqui na cobertura Mais completa Do futebol Do Rio de Janeiro Este Você sabe É o Fute Rio Na geral Aqui na rádio Fute Rio Pidadinha histórica Pidadinha histórica Voltando no tempo Para o ano de 2013 Num dia como o de hoje 27 de novembro O Flamengo vencia O Atlético Paranaense No Maracanã Por 2x0 E sagrava-se Campeão da Copa do Brasil Pela terceira vez Os gols foram de Elias e Hernani Estávamos lá Não, era Vitor Costa Ah é, é verdade Você não narrou Eu não narrou Esse jogo Foi Vitor Costa Pela rádio Fute Rio Sim, aí fica fácil De saber A escalação do Flamengo Então vamos A escalação do Flamengo Com o Renan Mafra Então vamos lá Felipe Léo Goura Wallace Samir E André Santos Amaral Luiz Antônio Elias Carlos Eduardo Paulinho E Hernani E Hernani Entraram no time do Flamengo O Diego Silva Que era o amor Do técnico Jaime de Almeida Não é possível que nem ir Que até isso ele lembra Também entrou O Gonzales No lugar Do Léo Moura Vai dormir E também no final da partida Entrou o João Paulo No lugar do Elias Vai dormir O cara fez Não fez 11 barra 11 não O cara fez 14 barra 14 Ele está do lado Inverso ao da tela do meu computador De graça acerta tudo Eu estou para ver Eu estou para ver um negócio desse Posso tentar também acertar O Atlético Paranaense Depois dessa Vamos lá Atlético de Wagner Mancinho Exatamente O Flamengo de Almeida Hoje defende o Curitiba Se eu não me engano Só que o Léo estava suspenso Nesse jogo E aí Eu não lembro Quem Quem jogou Na lateral direita Do Atlético Paranaense Nessa ocasião Pode falar o lateral direita Juninho É não lembrava Não lembrava A zaga eu sei que tinha O Luiz Alberto E o Manuel Sim Na lateral esquerda Era o Pedro Botelho Depois foi Veio para o Boa Vista No meio do campo Tinha o David Não é isso? Tinha o David É Rapazes Tinha o Paulo Baier Esse na meia Exato Que era interminável David Paulo Baier O Everton Que hoje voltou Ao Flamengo Estava suspenso Também Outro jogador Que estava suspenso O cara lembra até De quem estava suspenso Um jogo de 4 anos atrás Sim Do Atlético É do Atlético Agora você está vendo Eu estou me complicando No meio campo Eu me lembro do David E do Paulo Baier Nesse time do Atlético Mas não lembro Completaram o Zezinho E Felipe É não lembrava E o ataque Tinha o Ederson Sim Que foi um dos goleadores Daquela competição E o outro atacante Também não me vem a cabeça Nesse momento Era Marcelo Cirino Rapaz É o Marcelo Que fez o gol No primeiro jogo Isso aí Entraram Cleberson Guilherme Tinha pela Torre E Ciro Inclusive O que aconteceu com Ciro Foi expulso Junto com André Santos Esse foi Flamengo E Atlético Paranaense 27 de novembro De 2013 Correndo a Mafa Lembrando Até da cor Das chuteiras Das chuteiras do Hernani Há exatos Quatro anos Atrás 6h33 Aqui na Rádio Fute Rio Eu falo Quem ciclo Pede o pessoal Duvida Na volta Tem muito mais Aqui no Fute Rio Na geral Com informações Com debates Com opinião E com a sua participação No twitter Arroba site Fute Rio E no facebook .com Barra Fute Rio Continue conosco Na Rádio Fute Rio Paixão pro futebol Fica por aí Não saia daí Daqui a pouco Estamos de volta Fute Rio Ou NET Somos paixão Por futebol Somos Fute Rio Você está Na Rádio Fute Rio A casa do Futebol Carioca A Cretivo Design É a qualidade Que você procura No seu projeto De comunicação Produção gráfica De revistas Jornais Relatórios E muito mais Quer fazer o seu banner Ou folder Então a Criativos É a solução Acesse www.criativos.net Saiba mais E agende o seu projeto Criativos Design Comunicação Com criatividade Nessa eu tô ligada Cada dia Tem mais gente ouvindo E curtindo Rádio Fute Rio Somos a paixão Pelo futebol carioca Rádio Fute Rio Você ouvinte do Fute Rio Pode assistir a todos os gols da rodada Na TV Fute Rio O nosso canal do Youtube É muito fácil Basta acessar Youtube.com Barra TV Fute Rio E se inscrever Para não perder nenhum vídeo Lá você tem gols Matérias Curiosidades História E muito mais E é claro Dê aquele like Para mostrar que você gostou Youtube.com Barra TV Fute Rio É o Fute Rio Ponto Net Também no Youtube Inscreva-se já Acesse o site do Fute Rio www.futerio.net E confira todas as notícias do seu clube de coração Rádio Fute Rio E há 60 anos Trabalha para o futuro acontecer Eletrobras Furnas Ministério de Minas Energia E Governo Federal Hey people Everybody's in the house My name is MC Serginho E aí galera da rádio Fute Rio Aqui é o Ponto Esquerda Cansado de guerra Mais Ponto Esquerda Valeu Tamo junto Fute Rio Um grande abraço a geral da rádio Fute Rio Ponto Net Fute Rio na geral Debate e informação do futebol carioca Gabriel Andresa Regressamos aqui na rádio Fute Rio São 6 e 36 Esse é o Fute Rio na geral Debate e informação do futebol carioca Até as 8 da noite Você sabe Tá todo mundo ligado com a gente Beleza galera Aqui é o Naldo Beni Eu também tô ligadaço Na programação da rádio Fute Rio Valeu Fute Rio Ponto Net Valeu Esse portanto O Naldo Beni Sempre com a gente Aqui dentro da nossa cobertura completa Do futebol carioca Às 6 e 37 Nosso Fute Rio na geral Segue rolando Segue no ar E segue Com a participação Da galera Deixa eu abraçar aqui O Jonathan Ferreira No Twitter Tá aqui perguntando Quando é que vai sair a seleção da quartona Falávamos disso No intervalo aqui do nosso Fute Rio na geral Em off E realmente Teremos ainda hoje Ou no mais tardar Amanhã de manhã A seleção da quarta divisão do carioca Aberta para votação do público Você vai poder escolher Aqui dentro Do Fute Rio Ponto Net Com a melhor e mais completa Com a melhor e mais completa cobertura do futebol carioca Os melhores jogadores da Série C Do campeonato carioca Abraçando também aqui o Cesar Canto Machado Tá falando que futebol Não é só futebol Também o Emanuel Colombari Nosso Colombo Abraço pra ele Walter Gabriel Também o Marcos Dias Silva E toda a nossa audiência Abraçando também o Fabinho Lá em Brasília Curtindo Aqui a nossa transmissão E olha Tá ouvindo também a Raida Gomes Opa Alô Raida Um beijo Lá de Campos Dos Goitacar Boa Terra boa Também abraçando a galera do Twitter do Nova Cidade O que que eles botaram aqui Renan Mafa Diz que o Jorge Aloy Presidente do Nova Cidade Mandou um WhatsApp Para o diretor de marketing do Nova Cidade Dizendo O Flamengo vai rescindir o contrato do Alex Murali Diretoria do Nova Cidade fará uma proposta Dê a sua opinião Do nível de lá Mas apesar que o Felipe eu acho que agarrou Pela série B2 que o Felipe fez Não sei O Muralha tem dificuldade pra se manter É eu acho que não é titular não Sinceramente o Felipe agarrou demais É de qualquer maneira Agora será que Essa foi boa que o Claudio Burro que falou aí Pode falar não tem problema não Eu falo então tá bom Então olha o passarinho me contou Que de repente se o Muralha chegar na cidade vai ser legal Porque aí de repente acerta aquele muro que tomba quando venta Apesar que Aí bota o Muralha naquele lugar Se bem que o Muralha ultimamente não tem estado nada Então por favor Alex Roberto Não mas Enfim fazer o que? É melhor É melhor 6 e 39 aqui na cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro E hoje seria aniversário de 90 anos De um dos maiores goleiros da história do senhor brasileiro Castilho Carlos José Castilho O homem que se mutilou por amor ao Fluminense Cortou um pedacinho do dedo Pra acelerar uma recuperação E continuar jogando sem desfocar o Fluminense por muito tempo Sensacional Sensacional 4 Copas do Mundo Bicampeão 58 e 62 Esteve também nos mundiais de 50 e 54 Em 54 como titular inclusive Se não me engano também hoje está fazendo 4 anos que Newton Santos nos deixou Exatamente 4 anos do falecimento do eterno Newton Santos A enciclopédia do futebol Aqui dentro do nosso Futebol na geral você sabe Está todo mundo ligado com a gente Alô galera Aqui quem fala é Ciganeirei Interprete da estação primeira de Mangueira Eu também estou ligadinho na Fute Rio Paixão pelo futebol brasileiro Fute Rio.net Valeu Ciganeirei Sempre ligado aqui na rádio Fute 6h40 aqui na transmissão mais carioca Da sua internet Continuamos com informação, com notícia, com debate E com tudo aquilo que você gosta de saber Agora é hora de irmos lá para a Baixada Fluminense Para saber as últimas, sabe de quem? Do América O Mecão é o assunto de agora na rádio Fute Rio É o Mecão aqui na rádio Fute Rio Quais são as últimas do América lá de Edson Passos Ó guru da mídia esportiva carioca Que tudo vem e tudo sabe sobre o rubro mais amado de Campos Salles Olha Andréus, é... Na verdade a maior novidade do América nesses dias É... O Meia Nivaldo fazendo a transição O Nivaldo que teve uma grave lesão no joelho direito Na final do segundo turno É... da série B1 do campeonato carioca Ele ficou afastado Ele corria até um sério risco De passar por uma cirurgia Algo que não foi possível É... porque... Tudo na fisioterapia Conseguiram resolver o problema dele Então eu acho que foi algo que... Melhorou um pouquinho a situação do Nivaldo Sendo sincero Até por conversas em off com fisioterapeutas E os fisiologistas também do América Um retorno do Nivaldo esse ano seria muito complicado Sem acelerar o processo O Nivaldo provavelmente estaria em campo no dia 7 de janeiro Pela terceira rodada da seletiva Só que... O técnico do U2 News confia demais no Nivaldo Tem o Nivaldo como um grande termômetro para a equipe Então... Jogador importante até taticamente Exatamente, é muito pela parte tática do Nivaldo Então... Teve uma aceleração nesse processo De recuperação do jogador E ele... Deve retornar aí... A campo Já para a primeira rodada É lógico Tem toda uma situação O América trabalhando em dois turnos Às vezes nem todos os jogadores trabalham em dois turnos Mas só que o Nivaldo acaba trabalhando justamente para tentar se recuperar dessa lesão Então... É possível que o Nivaldo... Até mesmo nos jogos treinos, Andeus Que vão começar a partir de sábado Sábado o América tem um jogo treino contra o Resente Esporte Clube Resente Dia 9 e dia 16 Na verdade dia 9 e dia 13 O América terá outros jogos treinos Mas deve o América aí ter uma possibilidade De quem sabe já contar com o Nivaldo No sábado mais tardar dia 9 Então a principal notícia do América hoje É essa recuperação do Nivaldo Ele já havia me confidenciado que deveria ficar ali cerca de 45 dias longe Dos gramados Mas deve... Ele já está esse período longe dos gramados Mas uma recuperação total iria demorar mais tempo Mas o Nivaldo deve estar em campo Pelo menos à disposição do técnico Lúcio Niso já para alguns jogos treinos E também para a estreia da equipe na fase preliminar do Campeonato Carioca Legal, então portanto Nivaldo essa importante novidade aí Quem sabe para defender o América na próxima temporada Já a partir da seletiva Aliás muito bacana também a chegada de um dos últimos reforços O atacante Giancarlo 27 anos de idade Jogador grandalhão né Sim E que passou por vários outros clubes do futebol brasileiro E salvo engano Ele tem 1,95 né 1,95, isso mesmo Ele será o jogador mais alto do elenco do América Sim Vai superar os goleiros Vai superar os zagueiros Ele é o jogador mais alto desse elenco do América E chega justamente para a função de centroavante Eu vejo Andrés Com a chegada dele O técnico Lúcio Niso Ganha uma opção muito boa para o ataque Mas sabemos que o Alain já vem jogando como centroavante E aí nos esquemas que o técnico Lúcio Niso vem fazendo nos treinamentos do América Ele joga com 3 meias O Assis que vai ser outro jogador de muita confiança dele O Léo Rocha e o Léo Frão Com apenas o Alain na frente Mas sabemos da qualidade do Alain O Alain é um jogador que pode atuar como segundo atacante E o América também trouxe o Hudson Então fica aí com dois centroavantes mesmo O Hudson e o Giancarlo Sim Com o Alain tendo essa variedade né Podendo atuar como centroavante Como ele foi na Série B Ou também podendo atuar como um segundo atacante Mais de lado Como o Alain sempre foi na carreira Nos últimos anos O Alain até pela classe E pela categoria que ele tem para fazer gols O Alain acabou se tornando um centroavante Para estar mais próximo do gol Por ter uma finalização melhor Eu acho que os treinadores que passaram a contar com o Alain Botaram ele mais próximo do gol Mas é um jogador que também pode ficar fora da área Então o América tem aí talvez Três grandes opções Para a função de centroavante É verdade Então apenas falando sobre o Giancarlo Em 2017 Ele defendeu o Vila Nova de Minas Gerais E também jogou pelo Real Ariquemes De Rondônia Onde jogou a Série D Do campeonato brasileiro Portanto um jogador bastante rodado Aqui no Rio de Janeiro Até que não é estranho da gente Jogou pelo Macaé No ano de 2013 E naquela mesma temporada Marcou 19 gols no campeonato cearense Com a camisa do ferroviário O famoso Ferrin Giancarlo que tem 27 anos E portanto passa a defender A equipe americana Também passou pelo Vitória Pelo 13 de Campina Grande Pelo São Caetano Portanto são esses Os clubes da carreira do Giancarlo Entre tantos outros Esse jogador de 27 anos E que certamente vai ser aí Uma boa aquisição Para a equipe do América E América portanto Que já vai fechando aí O seu ciclo de contratações Para a temporada de 2018 6 horas mais 46 minutos 6h46 aqui dentro da nossa rádio Fute Rio Você curtindo todas as informações E as últimas Do futebol carioca Trazendo agora as informações Do Rubro Anil Da Leopoldina O bom sucesso é o assunto de agora É o Bom Sussa Que chega aqui na rádio Fute Rio Com informações A equipe de Bom Sucesso Que também está se preparando Para a seletiva E tem realizado Alguns jogos treino Cláudio Burger Algumas atividades E ao que tudo indica Já parece Está começando A crescer Porque ganhou Na última semana Do Boa Vista Em campo O adversário Pelo menos Onde Boa Vista treina Que é no CFZ Lá na Zona Oeste 2x1 para a vitória Do Bom Sussa Gols de Dudu E Bruno Luiz Os dois centroavantes Com o Marquinho Descontando Para o Verdão De Sacoarema Bom sucesso Que jogou Agora podemos falar Finalmente Com Caio Tiaguinho Josef Vinícius E G Anderson Erê Mauro Miguel E Matheus Salgado Davidson E Dudu Esse foi o time Que começou a atividade O Bruno Luiz Entrou no segundo tempo E fez Um dos gols Bom sucesso Também uma equipe Que a gente sempre Olha com muita atenção Porque sempre fica aquela coisa Olha vai Não vai Passa na seletiva Cai para a segunda Três anos assim É verdade Quatro Esse vai ser O quinto ano Com o Bom Sucesso Lutando Para chegar A fase principal Para não ficar Como diria A Helder Martins Ali na Casa de Gêmeos É de se animar Nesse resultado Bom sucesso Com o Boa Vista Que vai jogar A fase principal E com a base Campeã da Copa Rio O time que era Rafael Luca Vitor Anderson Luiz E Júlio César Faís Camaranhão Felipe Gabriel Leal Pimenta Felipe Augusto Leandrão Campeão da Copa Rio Esse time É Eu ainda A gente precisa ter Muita calma ainda Muita cautela Em relação ao Bom Sucesso Com o Boa Vista Estão em uma outra fase Então Vamos ter muita calma Começam os trabalhos Do Bom Sucesso Começam A dar algum Parece A querer dar resultados Vem com uma pressão Muito grande Em relação aos anos anteriores Pela Pela sua campanha Que vem Que Vem batendo na trave Esse ano cai Aí não cai Esse ano não cai É Então Acredito que o Bom Sucesso Não vou apostar no Bom Sucesso Mas também Ficar de olho Não dá pra desacreditar Exatamente Então Muito cuidado E muita calma Que o Bom Sucesso Já calou a boca Viu naquele ano Naquele ano 2015 Se eu não me engano A alternativa O Bruno Luiz Estudar É lógico Ainda falta muito treinamento Cerca de um mês Pra acontecer O início Da fase seletiva Mas Eu particularmente Se fosse o Marcelo Salles Optaria pelo Bruno Luiz É, foi 2015 mesmo A última boa campanha Do Bom Sucesso Na Copa Rio Naquela altura Chegou até a segunda fase Tendo terminado a primeira fase Como líder do seu grupo Bom Sessa Que naquela altura Superou até a portuguesa Que na altura Foi vice-campeã Perdendo o título Para o Resende Que na ocasião Foi vice-campeão É o nosso Bom Sussa Sempre em destaque Aqui na rádio Fute Rio E voltando a falar aqui Sobre reforços Dessa equipe Do Bom Sucesso Bom Sussa Que obviamente Segue se preparando Para a próxima temporada Tem alguns nomes Alguns jogadores Que já foram contratados O Bruno Luiz Oficialmente Ainda não é um deles Mas jogadores Como o Davidson Que está de volta E alguns outros atletas Que fazem parte Desse pacotão Que a gente já até Anunciou aqui na rádio Fute Rio Como o Caio Goleiro Matheus Peixe Vaguinho Ge Anderson Leandrão Vinícius Guzmão Lucas Tavares Joseph Carlos Alberto Grilo E Davidson São portanto Estes os jogadores Que reforçam Então o Bom Sucesso Que são novidades Para esta temporada De 2018 Para o campeonato Carioca Desta temporada Aqui em Rádio Fute Rio A cobertura mais completa No futebol do Rio de Janeiro São agora 6 horas Mais 52 minutos E você com a gente Aqui dentro Do nosso Fute Rio Na geral Hora de irmos agora Para o Norte Fluminense Para sabermos as últimas Do Goitacais Aqui na Rádio Fute Rio É o Goitacais O Alvianil Da Rua do Gás Que chega aqui também Na nossa Rádio Fute Rio Com informações E o Goitacais Já fazendo o anúncio Do jogo comemorativo Do próximo dia 10 Com atletas E celebridades É o evento Já disponível Já liberado Portanto Pelo Goitacais Para o próximo dia 10 de dezembro Daqui portanto A dois domingos Fute Rio.net Vai estar em cima da jogada E serão duas partidas O Goitacais informa Que o primeiro jogo Será entre os Masters Do Goitacais E a seleção carioca E o segundo jogo Informação que chega agora O Goitacais Vai enfrentar a portuguesa No amistoso Portanto No jogo de fundo Que é o jogo das 5 da tarde Primeiro jogo As 3 Vai ser o jogo das faixas Do Goitacais O jogo principal Primeiro jogo As 3 É a preliminar Entre Masters Do Goitacais E a seleção carioca E depois A seleção carioca Que aparentemente É a que joga o torneio Da Copa de Seleções Estaduais Não sabemos E também O jogo das 5 Entre Goitacais E Lusa Com apresentação Aí de Atrações musicais E culturais E muito mais Ingressos A 20 reais Lá em Campos Um clima já De muita animação Né O Renan Mafra Para esse jogo das faixas E o reencontro Do Goitacais Com sua torcida Após o título Da segunda Eu acho André Isso que a animação Nem só Para o jogo das faixas É para ver o Goitacais Novamente na primeira divisão E para ver esse gramado Do Arizão Finalmente em boas condições Eu acho que também É outro ganho A gente não viu Um bom campo Do Arizão Há esses anos todos Não Infelizmente É verdade Andrézio Bem lembrado E sinceramente Um jogo que eu estou Muito animado Para ver Para saber a atmosfera É a estreia Macaé e Goitacais Porque o jogo Será em Macaé Que é muito próximo De Campos Que é uma hora De viagem E se a torcida Do Goitacais Saiu de Campos Para Friburgo Para fazer aquela festa Toda Para fazer Uma grande Festa Junto com a torcida Do americano Que vale ressaltar Que a torcida Do americano Também Estava em peso No estádio Eduardo Guinha Eu acho que a torcida Do Goitacais Olha Se colocar Três Quatro mil Ingressos à venda Nesse jogo No nosso Vai ser notação esgotada Eu acho que É aquela situação O Macaé precisa saber O que ele Vai querer Ele pode ter Um retorno financeiro Muito bom Nesse jogo Algo que o Macaé Está precisando Sabemos da crise Financeira Que o Macaé Vive nos últimos Anos Então Eu acho que O Macaé Ele tem Aí é Uma chance Nas mãos De usar A torcida Do Goitacais Para conseguir Um bom Recurso financeiro Mas aquela situação Vai ser praticamente O Macaé Jogando fora de casa Lógico Conhece o gramado Conhece As estruturas Do O Arcisão Treina lá Em algumas situações Mas A torcida Pesa muito E a torcida Do Goitacais Com o jogo De pertinho Em Macaé Eu acho Que vai em peso Algo que talvez Pode inibir Um pouco A torcida Do Macaé É o fato Do jogo Sendo uma Quarta-feira Isso aí Pode fazer Com que A torcida Não compareça Da maneira Da maneira Esperada É subindo É subindo Mas a galera de Itapiru não vai para a Tafuna também Porque lá não tem mar Lá só tem o Rio Pomba E o Rio Paraíba do Sul Acho que o Rio Pomba não pega por ali Acho que é o Rio Pomba mesmo E o Rio Pomba, é o Pomba Lá no Norte Fluminense São 16h57 aqui na cobertura mais completa No futebol carioca Esse, você sabe É o Fute Rio na geral Pintadinha Histórica Pintadinha Histórica Voltando no tempo Para você relembrar junto com a gente Momentos marcantes Da história do futebol do Rio de Janeiro Voltando no tempo Para o ano de 2011 No dia como hoje O Flamengo venceu o Internacional Pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro Por 1x0 O gol de Ronaldinho Gaúcho No Moacirzão E eu receio Lá vamos nós Que Ramafra saberá a escalação Filipe Leomora É... Vamos lá para a zaga O Elton Era o Elton mesmo? Era o Elton Ronaldo Angelinho Ah! Então calma, calma aí Se eu errei Já errou a primeira Não, mas eu posso Depois relembrar O outro Seria o David Braille? Não Não O Pirulito Alexil É... Que ele era tão desprestigiado Nessa época Que eu não imaginava que Ele tinha sido titular Nesse jogo Tá bom Mas vamos lá Lateral esquerda Júnior César Também não Também era um desprestigiado Magal Rodrigo Alvim Rodrigo Alvim É muito desprestigiado Meio campo Williams Que absurdo gente Maldonado Estava nesse jogo Ou não É... Não Maldonado Não Williams Renata Abreu Thiago Neves Sim É... Falta um meio campo Aí rapaz É... Renata Abreu Thiago Neves Luiz Antônio Não Não Ataque era Ronaldinho e David Certo? Não Não Ronaldinho e Jael Não Não rapaz O time jogou no 4-5-1 5 no meio campo 5 no meio campo Paz Os outros dois Eram Tomás Gonzalo Fierro Nossa Eu nem lembro Como é que era É o pistoleiro É o pistoleiro É o pistoleiro Cacaxi Deno Pra muitos Quando começaram a ver Aqueles vídeos dele É isso aí Entraram Rafael Galhardo David Braz E Negeba No Inter de Dorival Junior Flamengo De Vanderlei Luxemburgo Inter de Dorival Junior Com Muriel Ney Bolívar Rodrigo Moledo E Kleber Que em azul Tinga Oscar E D'Alessandro Gilberto E Leandro Damião E o Flamengo Ganhou desse time Mas era o gol De Ronaldinho Verdade Entraram João Fabrício E Andrezinho Olha a qualidade do Inter Flamengo Inter 0 Em 27 de novembro De 2011 Há exatos Seis anos Atrás Olha só O que eu achei Em Olha o que eu achei Aqui na Rádio Fute Rio Hora de relembrarmos Os gols A verdade é que nem eu me lembro Mas está aqui E a gente vai lembrar O que a galera gosta É Vitor Costa Aqui pela Rádio Fute Rio Há exatos 4 anos e meio Atrás E a gente vai ouvir Essa narração Depois desse gol Rápido break Na volta Mais uma hora De Fute Rio Na geral Então volte no tempo Volte para 25 de maio De 2013 Olha o que eu achei Daqui a pouco Então na coluna Do Anderson Luiz Vinícius Na bola faz Autorizamento Para a cabeçada Para o Lantara Rápido 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 É Toma um sucesso Renan Renan Camisa número 7 Na cobrança de falta Na marca 2 20 20 minutos O levantamento Foi para a área O Renan Apareceu dentro De cabeça Manola Para o fundo Nas redes Do goleiro Glaucio Que nada pode fazer Vibre como vibra Galera do Bonsussa Porque Renan Camisa número 7 Mexe Mexe Novo na cara Da sua Rádio Fute Rio Agora Bom sucesso 1 Serra Macaense 0 Você está Na Rádio Fute Rio A casa Do futebol Carioca A Criativo Design É a qualidade Que você procura No seu projeto De comunicação Produção gráfica De revistas Jornais Relatórios E muito mais Quer fazer o seu banner Ou folder Então a Criativos É a solução Acesse www.criativos.net Saiba mais E agende o seu projeto Criativos Design Comunicação Com criatividade Não saia daí Daqui a pouco Estamos de volta Fute Rio Fute Rio Fute Rio A Rádio Do Campeonato Carioca De todas as divisões De todos os times Você está ouvindo A Rádio Fute Rio www.futehio.net Paixão por futebol Você é ouvinte do Fute Rio Pode assistir a todos os gols da rodada Na TV Fute Rio O nosso canal do Youtube É muito fácil Basta acessar youtube.com Barra TV Fute Rio E se inscrever Para não perder nenhum vídeo Lá você tem gols Matérias Curiosidades História E muito mais E é claro Dê aquele like Para mostrar que você gostou Youtube.com Barra TV Fute Rio É o Fute Rio Ponto Net Também no Youtube Inscreva-se já Você está na sincronia Fute Rio Ponto Net Pense numa grande empresa Uma das maiores do setor de energia do país Essa é Furnas Que chega aos 60 anos Com energia de sobra Impulsionando a nação E investindo em tecnologia de ponta Para geração de desenvolvimento E distribuição de oportunidades Uma energia que se renova todos os dias Assim como a força do brasileiro Esse é o compromisso de Furnas Que há 60 anos Trabalha para o futuro acontecer Eletrobras Furnas Ministério de Minas e Energia E Governo Federal Alô galera do Fute Rio Aqui é o Dudu Monçã Eu também estou ligado com vocês Para saber tudo sobre o futebol Do estado do Rio de Janeiro O lugar para se informar bem É aqui no Fute Rio.net Grande abraço Fute Rio.net Estamos apresentando Fute Rio na geral Gabriel Regressamos aqui na rádio Fute Rio São 7 e 4 Esse é o Fute Rio na geral Debate e informação do futebol carioca Até as 8 da noite E é claro, você sabe Aqui na rádio Fute Rio Está todo mundo ligado com a gente Família Até o Duduzinho Eu também estou juntinho Com o Fute Rio Escutando todas as notícias Do futebol nacional Fute Rio.net Valeu o grande Duduzinho Sempre sintonizado Aqui na nossa rádio Fute Rio São 7 horas mais 5 minutos Você sempre ligado Sempre sintonizado Aqui conosco Na cobertura mais completa Do futebol carioca E agora a gente continua girando Continua trazendo Informações e notícias Sobre tudo que está rolando Dentro do futebol do Rio de Janeiro Sobre os jogadores E também sobre os reforços Que estão vindo Para cada uma das equipes Agora Hora de falarmos Da portuguesa E notícias da Lusa Chegando agora Aqui no Fute Rio Ponto Net Na cobertura mais completa Da sua internet Salve salve a portuguesa Com certeza A portuguesa Carioca A Lusa Chega aqui na rádio Fute Rio E conforme a gente trouxe Desde o início do programa A equipe do estádio Luso Brasileiro Vai ter um reforço importante Fora de campo Atacante Bruno Andrade Que teoricamente Ainda não se aposentou Vai fazer uma função Fora do gramado Será o supervisor De futebol Da equipe lusitana Comandada Por João Carlos Ângelo Será então A portuguesa Que vai contar Com o velho artilheiro Como um dos seus membros Importantes Na diretoria de futebol Ou na supervisão De futebol É engraçado Que tem dirigente Tem diretor Tem diretor de futebol Tem gerente de futebol Diretor executivo de futebol Tem gestor de futebol Tem supervisor de futebol Tem vice-presidente de futebol E eu me pergunto Qual diabos é a diferença Entre um e outro Se são seis carros Sim É verdade Mas É porque a gente fala Normalmente Se a gente fala Gerente Não, não é gerente É diretor de futebol Ah, tá bom Desculpa É pra complicar a gente É pra complicar a jornalista Mas Qual a diferença É diretor de futebol Dirige E o supervisor Supervisiona É isso aí O gestor E o vice-presidente Vice-presidente Tem uns que gestionam Gestionam com o J Exato É, tem uns que é com o J Mas o Bruno Andrade Eu acho que não vai ser Supervisor com o C Cedilha Não Sim, acho que não Se tiver Se tiver a mesma qualidade Nesse trabalho Do que teve em campo Vai ser com certeza Um bom supervisor Mas é um reforço interessante Que a Lusa tem Agora Pro ouvinte da Rádio Fute Rio Às sete e sete da noite Horas iguais aqui na Rádio Fute Rio Na agora chuvosa Né, o Castilho Com música ao vivo lá fora Que eu não sei o que estão tocando Daqui a pouco eu vou ver Pra você, ô Renan Mafra É, Bruno Andrade Você até antecipou Que talvez não esteja Se aposentando Mas A que ponto fica Essa situação dele Como supervisor De futebol da Portuguesa Olha Eu acho que até Pelo compromisso Que ele afirmou Andres Ele Vai ser o supervisor Da Portuguesa Na Série A Do Campeonato Carioca Sabemos que Como foi esse ano Né É A competição A Série B1 E a Série B2 Começaram Até De certa maneira Mais de um mês Depois Da Série A Então O Bruno Andrade Se ele não quiser Se aposentar Como que ele falou Ele Entrou em evidência Novamente Porque de fato Bruno Andrade Não joga desde o meio Do ano passado Quando acabou O Campeonato Carioca No caso Para ele Para ele Para ele Eu também Teve um problema Teve um problema No Cubes O GDU Teve alguns problemas No Macaé Ele não jogou O Campeonato Carioca Após Ele era da cidade Também Era da cidade Ele pensou em Pará Chegou a anunciar A aposentadoria A ponte E trabalhar em outro cargo Ele não treinava muito Na quarta divisão Porque Era um fato Que ele não abria A mão do seu trabalho Como secretário de esporte De Casimiro de Abreu Então portanto Ele Dificilmente treinava Mas pela qualidade Ele treinava Que eu falo Com o grupo Com os jogadores Mas a parte física Do GDU Estava aprimorada Então é Algo que Eu vejo Em situações diferentes Eu acho que o GDU A oportunidade Apareceu ali Ele falou Se é pra bater uma bolinha Vamos lá Na cidade No quintal de casa Mas O Bruno Andrade Não O Bruno Andrade É um jogador de qualidade É um jogador que Eu acho que poderia Estar em boa parte Dos clubes Sinceramente Eu acho que Não vou falar Os quatro primeiros Que chegaram O Itacaz América O Dax Americano Mas até alguns clubes Que bateram na trave Que chegaram próximo De dar um acesso O Bruno Andrade Poderia estar No mínimo No elenco Está compondo O elenco Ali Pela qualidade dele Não falo Talvez ser titular Eu acho que na metade Dos times Da série B1 Ele seria titular Em outra metade Ele poderia estar Compondo No elenco Mas assim Ele ficar tanto tempo Afastado Do futebol Eu acho Bem complicado Pela qualidade dele Mas Agora Ele vai trabalhar Fora de campo Pintando uma boa oportunidade Futuramente Pode ser que Ele pegue Pendure o paletor E pegue A chuteira novamente Tá certo 7h11 da noite Aqui na rádio Futirio Eu vou dar um giro Agora pelo nosso Glorioso Movimento Judiciário O homem da capa preta É verdade Os homens Os heróis de toga Exato Para saber como é que anda A movimentação No Tribunal de Justiça Desportiva Com uma semana Que promete ser Bastante movimentada Porque haverá Uma série De julgamentos Aliás Se eu não me engano Parece que o julgamento Do Itaboraí Já aconteceu Ou vai acontecer Já teve Já aconteceu Já teve Lá no STJD Uma multa De 10 mil reais E a perda De 5 anos de campo Portões fechados Portões fechados É verdade Porque o tribunal Entendeu Por ser um clube De série B Ficar a 100 quilômetros Da sua cidade Podia onerar Um pouco E a Justiça O STJD Teve a razoabilidade De ter O bom senso Sem trocadilhos De fechar os portões Em 2018 Quer dizer Pode jogar na Alzirão Mas sem público Exatamente Certo Isso aí é quase um turno Né gente É quase um turno É um turno Vai ser um turno Porque vão ser 20 equipes Vão ser 20 equipes Você joga contra Vamos botar 10 na primeira 10 na segunda São 5 jogos em casa E 5 fora Então é um turno inteiro Então é complicado O Itaboraí é força Que a torcida tem É complicado demais A invencibilidade Que o Itaboraí Tem no Alzirão Na verdade A sequência Não é nem só a sequência Mas o número de derrotas Que tem no Alzirão Nos últimos anos É semelhante Ao que o Goitakaz Tem no Arizão Sim Assim em média O Goitakaz não perde no Arizão Desde quando? Eu acho que a última vez Que perdeu no Arizão Vou até pegar Pra ver isso aqui Talvez tenha sido ano passado Que fez uma campanha Horrorosa ano passado 2016 Mas esse ano Não perdeu nenhuma vez O jogo acho que 13 ou 14 vezes lá Ficou invicto No Arizão De novo Uma das maiores Invencibilidades do Brasil O Goitakaz chegou a ficar invicto em casa Por mais de 40 jogos Ou quase 40 jogos Você imagina O quanto Que os caras Não veem o Arizão Com força Agora você Você imagina O gramado É feito Pois é Perfeito E com as dependências Todas arrumadas Bonitinho Limpinho Torcedor ainda mais animado Time reforçado Na verdade Vai ser um passo a mais Agora jogar A primeira divisão O time não joga Há muito tempo Jogar um campeonato Dessa natureza Seria fantástico O Goitakaz Já foi Conseguiu o acesso E agora jogando Com a elite Dito assim Dentro do seu Domínio Que seria o Arizão Seria Fantástico É verdade O Goitakaz Que ano passado Vou até ver aqui Quanto é que perdeu Mas só pra gente Não sair muito Do assunto Do Itaboraí Portanto então Com essa Com esses 5 jogos Aí de mando de campo É Na verdade 5 jogos Com portões fechados Foi essa a pena Do Itaboraí Nesse julgamento Que aconteceu Na semana passada E a gente Portanto Repercute aqui Última derrota Do Goitakaz Pergue na quinta-feira Porque hoje A gente já tem Alguns julgamentos Acontecendo A gente tinha até falado Dia 27 Hoje segunda-feira Tem a procuradoria Entrando Contra o Heliópolis Na série C Doutor André Valentim Também a questão Envolvendo o Campos E 7 de Abril Na verdade Um jogador expulso Do Campos Então que A procuradoria Entrou Com a denúncia E Também temos aqui É basicamente É o único caso Envolvendo o futebol profissional Mas no dia 30 Quinta-feira Tem O julgamento Do Teresópolis Do Miguel Couto Do Rio Estrense Todos suspensos Do campeonato Da Terceira Da quarta divisão Do campeonato Carioca Também teremos O julgamento Da desfiliação De 16 clubes Do futebol Do Rio de Janeiro Acontece na quinta-feira Pauta boa Relator Doutor Dilson Neves Chagas Doutor Dilson Gente Boníssima Os clubes Que foram Desfiliados Apolo América de Três Dias A Peribeense Atlético Rio Rio Branco De Campos Condor La Corunha Marinho Everest Fênix Imperial Nilópolis Quissamã Rio das Ostras São Pedro E Três Rios Então Essa situação Vai ser julgada Assim como Também É Em relação A questões do Do Séris O Esporte Clube Resente Serão 12 Processos A serem julgados Nesta quinta-feira A partir das 6 da tarde Galera pode se preparar Para sair de lá No pleno Do tribunal Pode se preparar Para sair de lá Bem tarde Porque será o dia Do julgamento De Duremberg Marcelo É isso aí Portanto vai ser Esse o julgamento Apenas para informar Do pleno Do TJD Rua Do Acre 47 Sétimo andar No centro do Rio Informação Informação Aqui na rádio Futirinho Com esse tom E pelo telefone Que tocou Informação na área Com o nosso Renan Mafra Fala E é uma informação Legal Andres Jogadores do Rio de Janeiro Se destacando aqui Dos estaduais Se transferindo Para fora do estado O Renato Atacante do Juventus Foi melhor atacante Da série B2 Acaba de firmar Um contrato De um ano Com o Campinense Olha aí Tradicional Clube do Nordeste Renatinha do Juventus Exatamente Voou alto o Renato E eu acho Sinceramente Que ele já estava Merecendo Uma grande oportunidade Como essa Há algum tempo Já vinha jogando Muito bem Eu esperava Que fosse num clube Do Rio de Janeiro Né Andres Mas Infelizmente É Às vezes o Rio de Janeiro Deixa alguns talentos Passarem E eles vão se destacar Fora do estado Boa sorte para o Renato Está indo aí Defender o Campinense Campinense É série D não é Rapaz Eu não sei se é série C Ou B Não acho que B Já não é mais Deve ser a C Mas eu vou apenas Confirmar aqui Campinense que é o clube Centenário lá de Campina Grande Só aqui repetindo a informação Renatinho do Juventus Informação de agora Trazida pelo nosso Renan Mafra É novo reforço Então do Campinense Sim Exatamente Campinense só confirmando Vai jogar a série D Ano que vem Ah sim Vai disputar a quarta divisão Do futebol nacional Não foi abaixado Não foi? É não Esse ano Esse ano jogou a D mesmo Jogou a D mesmo Mas foi eliminado Na primeira fase Ah sim Então apenas trazendo detalhes Então apenas trazendo detalhes Renan Você que teve aí Nesse telefonema ainda há pouco Detalhes então Sobre a situação aí Do Renatinho Novo reforço do Campinense Jogador do Juventus Inclusive seleção Fute Rio Esse ano Na série B2 Foi considerado Um dos melhores atacantes Da Da série B2 E vale lembrar De que de 12 jogadores 12 disputas Que tivemos aí Na verdade tivemos 13 Que também tivemos a da revelação Mas de 12 disputas aí Por posições O Santa Cruz Levou 8 Então o Renatinho Foi um dos intrusos aí Nessa festa né E que ele Possivelmente Vai estar treinando No Campinense Mas se tiver um tempinho Vem aqui do Rio de Janeiro Para a premiação Da série B2 É verdade Só o detalhe É que tem o troféu dele Então o troféu dele Aqui de 2015 Ainda está aqui Não está? Sim Vale ressaltar isso Ele foi revelação Do campeonato Da terceira divisão De 2015 E está aqui Estou vendo inclusive Estou pegando na mão Nesse momento O troféu Do Renato Revelação no campeonato carioca Da série C de 2015 Pelo mesmo Juventus Que ele Defendeu naquela altura Já tinha jogado muito Já tinha jogado muito Jogou a Copa Rio Pelo Barcelona Daquele ano Junto com o Washington Que hoje está no Queimados Sim E esse ano Voltou ao Juventus E voltou A fazer uma grande temporada O nosso Renato Então é sucesso para ele Ele que acerta então Com o Campinense Campinense Lá da Paraíba O grande rival O rival de morte Do 13 13 Campinense Que assim como Guarani e Ponte Preta Botafogo comercial E Goitacais E americano Sim É um dos grandes clássicos Do interior do Brasil Então sucesso Ao Renatinho Novo reforço Novo reforço do Campinense Futrio.net Batendo essa de primeira Eu prefiro Eu prefiro Sabe quem Lá na Paraíba O Guarabira Guarabirense Guarabirense É Eu prefiro ele E olha que Você diz que eu tenho Notório saber Eu já estive nessa cidade Entendeu É indo para o sertão Então a cidade Tem uma feira Maravilhosa Como se fosse a feira Dos Paraíbas É fantástico Essa cidade É verdade É a Desportiva Guarabira Associação Desportiva Guarabira E que faz parte Então aí realmente Do Campeonato Paraibano Da primeira divisão Que na verdade Foi refundada Em 2005 E que o clube Que é o Azulão do Brejo Equipe portanto Lá De Da Paraíba Da cidade De Guarabira Do estádio Silvio Porto E que teve aí Entre outros grandes Jogadores O Raveli Também o Everton E ele Pai O atacante Pai Acho que é mais Quase duas horas Uma hora e meia Assim da De João Pessoa Esse time é sensacional Vamos lá O goleiro é Sancler Legal O volante é Matheus Guarabira Sim O meia é Rivaldo Aquele Mas também há um outro meia Uau Meia noite Isso é verdade Na verdade é um volante Sim Deveria ser volante noite Mas é meia noite E no ataque Raveli Que não é o goleiro da Suécia Isso que eu já ia Jardel Que não é o Mário Jardel E pai Que inclusive é um jogador tão destacado Que virou até música Fábio Júnior Homenageia todos os anos Ah é Né E o Guarabira Que foi campeão da Segundona Paraibana Então esse pai é experiente É verdade Campeão da Segundona Paraibana em 2009 E vice-campeão esse ano Cinquenta e poucos anos Cinquenta e poucos anos Foi longe Foi longe Foi longe Verdade A Suécia da Esportiva Perilima Vice-campeão cinco vezes Da Segundona Paraibana 7h22 aqui na Rádio Fute Rio Eduardo Madeira Que é o Renato Pode esperar tudo Qualquer coisa né Exatamente Não é nem que nem aquilo que fala O Barão de Itararé De onde menos se espera Daí aquilo não sai nada não Daí você pode esperar tudo mesmo Então é aguardar amanhã às 14h Não é isso Sim Então amanhã lá na rua Manoel de Abreu Qual o número Ferro É Ferro Manoel de Abreu com o Elio Corrabeio Quase em frente a Maracu É isso aí Aquela sede bonita da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro E que Cujos fundos dão ali para a entrada da UERJ Exatamente Então o ponto do 457 Exato Então ficaremos de olho para saber O que vai acontecer Mas daqui a pouco já no próximo bloco Já trazendo novidades e tudo aquilo que a galera quer saber Sobre essa reta final de temporada Como é que estão os clubes da Quartona Como é que vão estar E também como é que foi a festa de premiação lá na Ferja né Lá no Arouca Barra Clube semana passada FuteRio.net esteve marcando presença também naquela ocasião São 7h25 aqui na Rádio FuteRio Este é o FuteRio na Geral Pira de Histórica Voltando então com a nossa pitadinha histórica pela última vez Relembrando a vitória Num dia como o de hoje em 2004, 27 de novembro Fluminense batendo cruzeiro Foi o placar de 3 a 2 do milhão Dois gols de Ramon 1 de Alessandro Vale relembrar que foi um resquício Daquele time de 2003 né Andres De Alex Que se consagrou Bem resquício Bem resquício E o Ney Franco interino Porque o Ney Franco ele Na verdade ele só foi um técnico efetivo Primeira vez no Ipatingo em 2005 Do Fluminense de Alexandre Gama Férmão Henrique, Léo Moura Isso que eu ia falar Léo Moura É a Zagatinho Antônio Carpos Sim É... Rodolfo Até o Fluminense já errou Já errou Rodolfo Quem era o outro zagueiro? Era Zé Carlos O Black & Bowie Que esse ano jogou no Serrano Serrano, exatamente Lateral esquerdo era o Júnior César Você não vai adivinhar Mas nem morto o lateral esquerdo Rua Não, não adivinha Júnior César Lateral esquerdo era Marquinhos Mineiro Mineiro? Lembra-se de Mineiro? Não Nem eu Esse eu não lembro Vou ver aqui no Fusão.info Ver de quem se trata Sinceramente não lembro Mas dá aqui Mineiro Lateral esquerdo É rapaz Esse eu não lembro Mas enfim Jogou aquele jogo Jogou em casa E ganhou Meio campo Marcão Deixa eu só ver aqui rapidinho Marcão É... Ramon Como você bem lembrou Sim O Roger Estava nesse time? Não O Roger Tá, ele estava Mas não jogou Não jogou É... Ramon André Luiz Estava nesse time? Não 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 também Rapaz Então já estava Me complicando Diego Souza Não Aroca Não É... Não vou lembrar os outros De 2004 Juca E Marciel 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 que uma vez ficou marcado em 2003 Porque a torcida tricolor na geral Feliz com os medalhas de ouro de Juliana Veloso no PAN de Santo Domingo Cantava para o técnico Joel Santana Joel Joel A Juliana Joga mais com o Marciel Legal E o ataque? Edmundo Que Edmundo? Que Edmundo? Não tinha o Edmundo nesse time Não, eu estava no Figueirense Não Não foi em 2004? Sim Em 2004 o Edmundo estava no Fluminense Mas isso é final do ano Ele estava no Fluminense Que a grande polêmica do Alexandre de Gama com o Romário Foi quando ele disse O Romário fala Eu acho que eu e Edmundo não podemos jogar juntos no mesmo time É verdade Até pela questão da idade E aí o Alexandre de Gama Uma das declarações Lembra que era disso Foi O meu titular é o Edmundo Mas não foi o titular do Gama Não foi o Edmundo nessa ocasião Então Fábio Fábio Bala não Não Rodrigo Tiwi Rodrigo Tiwi E o centroavante Fez o gol cara Não falei aqui E agora eu não estava Alessandro parceiro do Fred na América Mineira Ah sim O Alessandro que depois jogou no Flamengo Jogou no Flasco também Bem lembrado Entraram Alain e Esquerdinha O Mineiro só para você saber É É um cara que inclusive o nome é estranho É o Luiz Eduardo Tavares Jogou apenas sete jogos Pelo Fluminense naquele ano de 2004 É o jogador portanto Que teve Aliás lembro dele Esse mineiro Se eu não me engano Ele veio da Ponte Preta Lateral esquerdo Mas jogou muito pouco Jogador lateral da Ponte Preta Que eu lembro Foi o Rissute Que nossa Torcida do Fluminense Ou Tiago Ah não Ele veio do Juventude Ele era do Juventude Foi titular em 2003 Do Juventude É verdade Não lembro Aliás veio um pacotão da Ponte Daquela vez Veio o Rissute Sim Veio um zagueiro Eu acho que o Gabriel Gabriel Silva Santos Gabriel Santos E mais um Que eu não lembro agora O meio campo também Chegou do Enfim Foram esses caras E também Você falou do mineiro Não nesse ano Mas vieram alguns Jogadores do Juventude No ano seguinte Um deles Tiago Silva Exato Portanto Fluminense 3 Cruzeiro 2 Em 27 de novembro de 2004 Há exatos 13 anos atrás 7h29 aqui na Rádio Futebol Rio Rápido Break Na volta Mais meia hora de Futebol Rio Na geral E tudo sobre Os rumos do futebol carioca E uma palavra exclusiva Entrevista Com o presidente Rubens Lopes Da Federação de Futebol do Estado Do Rio de Janeiro Siga participando Twitter Arroba Sá de Fute Rio Facebook.com Barra Fute Rio Continue conosco Na Rádio Fute Rio Paixão por Futebol Fica por aí Continua a sintonia Fute Rio.net Aonde tiver emoção Fute Rio.net Está ao seu lado Fute Rio.net Tua migado Na melhor Rádio Fute Rio 24 horas no ar Não saia daí Daqui a pouco Estamos de volta Fute Rio Fute Rio Saiba mais Saiba mais e agende o seu projeto Criativo Design Comunicação com criatividade Mestre Youtube Youtube.com Barra TV Fute Rio É o Fute Rio.net Também no YouTube Inscreva-se já Paixão por Fute Rio Pense numa grande empresa Uma das maiores do setor de energia do país Essa é Furnas Que chega aos 60 anos Com energia de sobra Impulsionando a nação E investindo em tecnologia de ponta Para geração de desenvolvimento E distribuição de oportunidades Uma energia que se renova todos os dias Assim como a força do brasileiro Esse é o compromisso de Furnas Que há 60 anos Trabalha para o futuro acontecer Eletrobras Furnas Ministério de Minas e Energia E Governo Federal Alô galera Eu sou o Sidney Marinho Da TV Litoral News Da Rádio Sucesso Da região dos Lagos Também estou ligado Aqui na rádio Fute Rio Paixão ao vivo Fute Rio É Fute Rio É Fute Rio É Fute Rio Fute Rio na geral Debate e informação do futebol carioca Gabriel Andresa Regressamos aqui na... É, mas enfim Na rádio Fute Rio Eu acho doido Isso é sensacional Então O que a galera ouviu O que a galera ouviu Há duas vinhetas Na cartucheira do Fute Rio Fute Rio A E Fute Rio B É lado A e lado B Fute Rio B É A É Fute Rio Que é isso aqui É Fute Rio A É Fute Rio A É Fute Rio Só que existe a vinheta Fute Rio A Que é Ei Fute Rio Vai tomar Caju Sem querer Eu cliquei nessa vinheta No nosso intervalo E... Quase, quase A primeira coisa que ela diz É vai tomar Então Cortei já depois do... Enfim Cortou rápido Cortei rápido Mas não deu tempo Saiu aqui Vocês ouviram? É o carinho da torcida Como diz o tweet Mas enfim Esse é o Fute Rio na geral Debate e informação No futebol carioca Até oito da noite Você sabe Tá todo mundo Mandando a gente Pra aquele lugar ou não Ligado com a gente Desculpe Alô galera Aqui é o Luiz Roberto Da TV Globo Eu também tô sempre Paquerando o site Fute Rio Com informações de todos Os clubes do Rio Mas com uma atenção Muito especial Pros times menores Aqueles que você tem Mais dificuldade De encontrar informação No Fute Rio Você tem o mesmo carinho Com as informações Ah e tô sempre ligado Na Rádio Fute Rio Fute Rio Ponto Net Valeu Grande Luiz Roberto Sempre ligado Aqui na cobertura Mais completa Do futebol carioca Em www.fute Rio Ponto Net 7h34 Aqui na cidade maravilhosa Neste momento Chuva Aqui na zona norte Do Rio de Janeiro 23 graus De temperatura E aquela refrescada No tempo O invernico Do verão Hein Graças a Deus Que tempo maluco Tempo maravilhoso Que fica assim É meio doido né Mas também o bafo Que fez essa semana O quinto semana né Ontem então De ontem pra hoje Foi uma coisa absurda Uma desgraça mesmo Bem Continuando a falar Sobre o futebol carioca E é claro Com toda a galera Sempre sintonizada Aqui junto com a gente Só fazer a retificação Na primeira hora do programa O Burger falou em Itaperuna Quando falávamos de praia Do norte fluminense Eu falei Não Não seja tolo Claudio Burger Itaperuna no noroeste É perto de Minas Gerais Mas eu errei Há em São João da Barra A praia de Itaperuna Junto com a praia do Sossego Junto com a praia De Guaxindiba Junto com a praia De Gruçaí Com a praia do Açú Ainda falaram Pode estar falando Teve um outro aqui Não Não É verdade Claudio Burger Estava certo É verdade Obrigado São os notórios conhecedores Da geografia Do litoral norte do estado Eu gosto Eu gosto de mapas Eu gosto Então perdão aos amigos Na verdade é nem São João da Barra É São Francisco De Itapapuana Lá no extremo norte do estado Então abraço a todos de lá E também a praia De Itaperuna Pra onde os campistas vão Do feriadão Exatamente Porque todo mundo merece uma praia Mas com o tempo que está aqui em Del Castilho Não dá praia 7h35 Aqui na transmissão Mais carioca Da sua internet Voltando a abordar O tema Quartona Mas a Quartona Já acabou Pois é Mas a do ano que vem Começa amanhã Começa amanhã Bem lembrado Até melhor O que eu ia falar Começa amanhã A Quartona De 2018 Porque Renan Mafra Teremos o arbitral Da competição Você já falou sobre sua opinião Em relação a essa questão E tudo mais E daqui a pouco O presidente Rubens Lopes Vai falar aqui na Rádio FUTV Mas eu te pergunto Renan Mafra Em relação Aquilo Que a gente tem pra falar Sobre justamente Esse arbitral Ano que vem O Rubens Lopes já falou Que a competição vai continuar Será que teremos perdão de dívida Amanhã Ou refinanciamento Alguma coisa Parece muito difícil essa situação Em que você aposta Em que bicho você aposta No jogo de amanhã André Sinceramente Vou manter minha aposta Pra mim Eu acho que essa competição Não acontecerá ano que vem Ah, o presidente Rubens Lopes Falou que vai ter Quanta coisa A federação já falou Que ia acontecer E não aconteceu, né Eu vou manter minha posição Meu Deus Até porque É Eu acho que Pra você fazer um campeonato Pra 8, 10 clubes E esses 8, 10 clubes Apenas 3, 4 Entrarem comprometidos É melhor não ter a competição Mas vamos esperar Vamos ver Vamos ver É aguardar um pouquinho Esperei ser arbitral Mas é algo que Eu não aposto Pro ano que vem Sinceramente Eu continuo Com meu pensamento Que a série C Não A quarta divisão Não acontece ano que vem E aí Teremos que ver Se será Continuará com a série B1 E a série B2 Ou se será a série B E a série C Não sei, André Mas eu Ainda não aposto Nessa série C Bom Se isso vai acontecer ou não Só amanhã Só o tempo dirá Só amanhã É que de fato saberemos Vamos então aproveitar Então Já que a gente está falando Bastante Dessa situação Vamos ouvir então O presidente Rubens Lopes Ele que falou conosco Aqui de maneira exclusiva Lá na festa Da Federação de Futebol Do Estado do Rio de Janeiro Acontecida Na última semana Lá no Aruca Barra Clube Lá na Zona Oeste Do Rio de Janeiro Falou com a gente E a gente ouve Justamente O Rubinho Presidente Da Federação de Futebol Do Estado do Rio de Janeiro Falando aqui dentro Do nosso Futirio Na geral Sobre Como ele vê Essa situação E também A possibilidade De alguns clubes Não poderem Colocar em dia A sua situação financeira Presidente Rubens Lopes Falando ao vivo Aqui Aliás falando De maneira gravada No nosso Futirio Na geral Ao vivo Veja Obrigatoriamente Tem que existir Essa divisão Porque você tem que ter Acesso Decento E o começo Qualquer clube Que queira começar A sua atividade profissional Ele tem que começar Lá no final da fila Então Nós não podemos Simplesmente Extinguir Podemos Estabelecer Condições Para que aqueles Que venham participar Comecem e acabem Dentro dessas condições E é isso Exatamente Que nós vamos fazer Certo E em relação Até a Série B1 Como o senhor mesmo falou O lado Positivo mesmo Como o senhor analisou Realmente a B1 Acabou Perdão Tendo um alcance Maior esse ano Passou a ter Um interesse Da mídia Passou a ter Uma exposição maior Os próprios clubes Manifestaram De maneira muito positiva O fato De ter Uma exposição Das marcas Enfim Um alcance Muito maior Do que vinha tendo A que o senhor Acredita Estrutura Que lhes permitisse Participar Terceiro Toda a estrutura Da estrutura Que eles criaram Da conscientização Em que eles tiveram Da necessidade De se adaptar As exigências Da legislação As exigências Da própria competição Espero que a gente Consiga Levar esta mentalidade Também As outras Série B2 E a Série C Muito bem Portanto esse O presidente Rubens Lopes Da Federação de Futebol Do Estado do Rio de Janeiro E a gente ouvindo Então portanto Aí a palavra Do presidente Da federação E deixando um recado Claro né Renan Mafra Só foi possível Subsidiar E aliás essa Foi uma grande Reclamação Por parte Dos clubes Da Série C Da Quartona De que não havia Subsídios O presidente Rubens Lopes Deu um recado Muito claro A gente só conseguiu Dar essa subvenção A quem se arrumou A quem arrumou Estádio A quem pôde Fazer a situação Não é defendendo A federação Até porque a gente Não é pago pra isso E até quando mete o pau Na federação O pessoal diz Que é até exagerado Agora É bem verdade Que nenhum clube Da Série C Do Carioca Salvo raras Exceções Conseguiu ter Um estádio próprio Liberado O Pérolas Negras Foi ter no meio Do campeonato O Campos Foi ter o Arizão Que não é seu Mas é o estádio Onde se poderia jogar Havia um acordo Com o Itacaz Para que isso pudesse Acontecer Agora todos os outros Clubes Ou quase todos O Casemiro de Abreu Também conseguiu jogar em casa É isso que eu ia perguntar O Casemiro Desde o início da competição Ou não Não Até arranjou os laudos Do meio Mas correu atrás E conseguiu Agora os outros Clubes de maneira geral Muitos já não tinham O mesmo estádio E a federação É que teve Que designar Os estádios Porque um botou Paraíba do Sul Outro botou Arraial do Cabo Outro botou E não sei aonde E ninguém arranjou Sim Então partiu Da federação A ideia De realmente Designar os estádios Que foram utilizados E é curioso Que o Lousadão E o Joaquim Flores Não foram designados Por ninguém Sim E foram os estádios Que mais tiveram jogos Na quartona Bem lembrado Ninguém falou Ah quero jogar No Lousadão Não Empurraram Empurraram Não tem estádio Ok aí Não designou nenhum Vai jogar em Mesquita Vai jogar em Nilope Partiu da federação Isso né É assim Se for no estádio Aí fica como As palavras De Marcelo Viana Vai jogar onde também Pois é Não tem nenhuma condição Que absurdo né Sim Sem dúvida Mas O que vai se fazer Agora O presidente deixou claro Se os clubes da quarta Reclamaram que não tiveram Subvenção Então os clubes da Da quarta Que se Como disse o Rubinho Organizem Para tornar isso possível É por aí Eu acho que Sim André Vale até para a terceira Também Sim Por que É Sinceramente Eu acho que De todas as Estrapalhadas Que a federação faz Eu acho que Mentira não é uma delas Mas eu Dificilmente Acredito que Marcelo Viana O presidente Rubens Lopes Tenham chegado Para os clubes E falado Olha Vamos ajudar vocês Financeiramente Vamos dar subsídios Para vocês conseguirem Disputar a competição Sinceramente Eu acho Eu acho que a federação Não prometeu É claro que A gente não tem como Atestar se é verdade Ou não Pelo simples fato De que arbitrais Não são abertos A imprensa Sim Mas enfim Parece que pedir isso Hoje é pedir demais Mas tanto faz Tudo bem A gente se vira Com informações Agora o que eu acho Que aconteceu E aí eu quero deixar Bem claro O que eu acho Isso não é nenhuma Informação Quem está falando É o Gabriel Andresso Eu respondo Pelo que eu falo Ninguém tem nada a ver Com isso O que eu acho Que aconteceu Foi o seguinte Os clubes da 4ª divisão Não tinham dinheiro Alguém deve ter chegado E proposto Gente A federação Pode dar uma ajuda Para a gente Pode arrumar A gente não tem dinheiro Bordeirão É muito caro Copa Festa É 3 conto Que é a cooperativa De Vans Né Só isso aí Já é Já onera Uma grana enorme É caro É caro É caro Quando é viagem Para fora Então Para Pádua Para não ser A 1 Miracema Deu me livre Vem quase 5 dias De Bordeirão Então Foi difícil Gente Vamos Vamos se ajudar Aqui A federação Pode ajudar A federação Olha Podente pode até ajudar Mas vocês tem que se ajudar Na B1 O pessoal não tem Gasto com Bordeirão Porque libera um estádio Porque adianta uma estrutura Porque faz as coisas acontecerem Se vocês fizerem isso Se vocês tiverem estádio em condição Se não ficar batendo cabeça Para arranjar laudo Designar um estádio Que não vai usar E atrapalhar o nosso trabalho A gente pode ajudar E aí os clubes Devem ter pensado Opa Vamos conseguir E ficou Precisa fixa na cabeça Só que aí Não andou o estádio Não andou a estrutura Não andou o dinheiro É o que eu acho Que aconteceu Pode acontecer Mas posso Ir no mesmo caminho Que o seu Só que discordar De alguma situação Não sei nem Se a federação Prometeu isso Sinceramente Não sei se prometeu Mas para tanta gente Falar que a federação Falou que ia ajudar Até onde que eu sei É possível que todo mundo Tenha feito um discurso Falar Gente, olha só Vamos botar a culpa Na federação Todo mundo Para machucar A nossa própria incompetência Sinceramente Eu não duvido Não duvido não Eu sei que a federação Prometeu Ajudar clubes da série A Da série B1 E da série B2 Eu não escutei Em nenhum momento Que iriam ajudar Os clubes da série C Então sinceramente Como você disse Ah, houve um Aí os clubes Combinaram de Chegar Não sei André Eu não duvido de nada Aí na série C Então não é à toa Que boa parte Desses dirigentes Não conseguiram levar Seus clubes Até o final da competição Ah, enfim O fato é que Inclusive teremos um julgamento Sobre isso No pleno do tribunal Acontecendo Na próxima Quinta-feira Portanto Depois De depois de amanhã Que é o que eu já estou chamando De julgamento de Nuremberg Porque vai ser um monte De pauta citada E muitos clubes Da série C Que foram suspensos Ou excluídos Envolvidos Portanto Nesse contexto Terça e quinta Vai ser Bem decisivo Despegando, né É, o arbitral E o julgamento Pois é 7h48 Aqui na Rádio Fute Rio Daqui a pouco No nosso Placar Fute Rio Em placar.futerio.net Tem Palmeiras e Botafogo Jogo válido Pela penúltima rodada Do Campeonato Brasileiro Da série A E fique ligado Porque a partir do dia 20 de dezembro Vem aí a seletiva Do Campeonato Carioca E é claro Com toda a cobertura Do Fute Rio Vai ter bolão? Vai ter bolão Como não Sempre vai ter bolão Às 7h48 Aqui na Rádio Fute Rio Hora de irmos ao Sul Fluminense Para sabermos notícias Dele O Esquadrão de Aço O queridíssimo Volta Redonda Está chegando É assunto E é claro Aqui na Rádio Fute Rio Você fica sabendo De tudo O Voltaço É o assunto Agora aqui na Rádio Fute Rio Entra em campo O Esquadrão de Aço Equipe do Voltaço É a equipe do Voltaço Aqui na Rádio Fute Rio Para alegria de Claudio Burger Com a versão original Do hino do Voltaço É uma cidade lindíssimo O clube fundado em 76 Tem seus atletas brigando pela vez E terá Anselmo Nesse ano 37 anos de idade Renan Mafra Um reforço De qualidade E que vai portanto Jogar com a camisa do Volta Redonda Jogador rodado por Vasco Macaé Boa Vista Ponte Preta Fortaleza Ufa Muita gente Apresenta-se na próxima Sexta-feira No Voltaço Para a pré-temporada Gosta do nome? Gosta Andréus E você falou Dos clubes Onde que ele acabou Passando Eu não sei Se ele foi revelado E também não sei Se foi talvez O primeiro destaque Da carreira dele Mas eu me lembro Do Anselmo Muito bem No Boa Vista De 2008 O Anselmo Fazendo muitos gols O Anselmo E é isso Eu lembro dele antes Ele jogou antes Na ponte Eu lembro dele Na ponte E aí eu sei Que depois de ele atuar No Boa Vista Ele foi jogar Se eu não me engano No futebol belga Aliás perdão Eu lembro dele no Palmeiras Aquela Série B Ah não É verdade Ele jogou no Palmeiras 2003 O Wagner Love Bem lembrado Ele se eu não me engano Inclusive era o reserva Do Wagner Love É verdade Então Teve essa Série B Bem lembrada Andréus Mas assim Eu me lembro de um destaque Muito bom dele No Boa Vista Em 2008 Que ele é vendido Para o futebol belga E vendido Para um bom valor Inclusive O Boa Vista Tirou uma Não foi Suécia Foi para Suécia Foi o Halmstad Então Desculpe aí Faço a correção Foi vendido Para o futebol Da Suécia E é um jogador Que brilhou muito No Fortaleza Teve um grande destaque Ficamos sempre Com o pé atrás Andréus A questão da idade Ele de fato Já é um jogador rodado 37 anos Jogador experiente E o Volta Redonda O Volta Redonda O Volta Redonda Que também Tem outros nomes Tem outros jogadores Volta Redonda Que não vai jogar A seletiva Não precisará jogar A fase preliminar Desse campeonato carioca E tem alguns outros E tem alguns outros atletas No ano de Sergipe São esses então Na sua equipe profissional No seu elenco profissional No seu futebol De adultos Vai fazer a sua estreia Dentro do campeonato carioca De 2018 No próximo dia 17 Ou 18 de janeiro E logo de cara Uma pedreira pela frente A equipe do Flamengo É que será então A rival Aí do Voltaço No primeiro jogo Da temporada Primeiro jogo oficial Flamengo São Paulo Vale lembrar É verdade Não, não Campeonato carioca mesmo Ah não Tá falando Perdão Então Vai ser o Itapirense O time que ele vai enfrentar Mas o Flamengo É na estreia do carioca É verdade Primeiro jogo Portanto Dessa competição São 7h53 Aqui dentro Do nosso Fute Rio Na geral Aqui na transmissão Mais completa Do futebol carioca Tô vendo um detalhe Interessante aqui A gente sempre se pergunta A gente que é nascido Na década de Eu nasci em 90 O Renan de 88 Não Eu sou 94 Ah é verdade Sim A gente cresceu Mais ou menos Na mesma época E fica se lembrando Quais os jogadores Do FIFA 98 Que eles estão ativos Há alguns Há alguns Poucos mais Tô vendo aqui Um tweet Aqui no nosso Arroba Sá de Fute Rio É que O Zé Roberto Se aposenta hoje Sim Zé Roberto Jogou a Copa de 98 Pela seleção brasileira Bem lembrado E Depois dele Só tem 9 jogadores Ainda em atividade Que disputaram Aquele mundial E muitos deles São quarentões Bom Temos o Buffon Sim A Itália Já tá parando também Já tá quase parando Samuel Eto'o Que foi o jogador Mais jovem daquela copa Tinha 17 anos Sim Estava no Real Madrid Ricketts O goleiro reserva Da Jamaica Oscar Pérez O mexicano Ele ainda joga Ele ainda joga Ele tem 44 anos Meu Deus Aliás é o jogador Com mais atuações Na história do campeonato mexicano Mais de 500 jogos Sim Ele que Não é pra menos Foi titular Inclusive da seleção mexicana Na copa de 2006 E 2010 também Não 2010 Era ele sim Porque o pessoal Queria muito o Showa O Showa E ele que foi Que ele foi até muito criticado Num gol que ele toma Do Tevez Nas oitavas final de gols Foi um gol muito bonito É verdade Em 2010 O pessoal falou Que se fosse o Showa Pegaria É perdão Confundi 2006 ele não foi titular Foi o Oswaldo Sanchez É Pra ter uma noção 2006 já não lembrava Mas ele estava Naquela copa do gol Ele esteve Nas copas de 2002 Nas copas de 98 2002 2010 E foi Campeão da copa Das confederações De 99 Ele joga hoje Pelo Pachuca E tem 44 anos É um cadão deles Também O Coreano Lidon Guk O Abdul Ghani Da Arábia Saudita Sim E três jogadores Da seleção japonesa Eita Ono Narazaki E Kawaguchi 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 Era titular Sim Era titular E também é 40 Assim como o Narazaki Muitos jogadores Que ainda estão em atividade Quando eu soube Kawaguchi Eu jogava Eu fui num susto Ele joga Acho que na segunda divisão japonesa Até porque André A Copa foi há 20 anos Há 20 anos Exatamente E o pessoal fala muito do futebol japonês Que é um futebol que tem uma boa técnica Os jogadores são muito comprometidos Taticamente Mas o que pesa muito ainda para o futebol japonês É a parte física Até pelo biotipo do japonês É aquele povo mais magrinho Que não tem muita força Falta um pouquinho de bola Para os caras Mas teve uma evolução grande De fato Se você for comparar o Japão Com uma seleção da América do Sul Com uma seleção até Da América do Norte Realmente está um pouco atrás São seleções tradicionais É que o Japão já fez de boas gerações E não foi muito longe Por exemplo Eu acho que a geração do Japão De 2002 e 2006 Foram excelentes gerações E o Japão não vingou O Japão não conseguiu Ir muito longe De uma Copa do Mundo Coisa que a Coreia do Sul Por exemplo conseguiu Chegou a umas quartas de final De uma Copa do Mundo Ao meu ver Com uma geração até inferior Do que a do Japão Naquela ocasião Não falei quarta de final Não, perdão Uma semifinal de Copa do Mundo Em 2002 Mas De fato O O Japão Faltou um pouquinho De ir Mais longe Numa Copa do Mundo 7h57 Aqui na rádio Fute Rio Hora então Do nosso finalzinho Do nosso Fute Rio Na geral Podemos fazer um bolão Do arbitral Meu Deus O que vai acontecer amanhã? Renan Mafra falou O que vai acontecer No arbitral amanhã? Olha A bronca vai ser geral André Não, mas é Vamos ter campeonato Não, eu acho que não vai sair a definição De se vai ter campeonato ou não Amanhã Eu acho que essa definição não sai amanhã Eu acho que Chegando no ano que vem A federação vai olhar um pouquinho Vai pensar e vai falar Olha Eu acho que não é legal fazer esse campeonato Mas esperar chegar ao meio do ano É mais fácil Meio do ano não Mas eu acho que no início do ano Acho que no início do ano Esperar acabar o Carioca da primeira Mas ele vai ter que ter a tabela da terceira Da segunda Durante o campeonato Eu acho que já vai estar decidido Que não vamos ter acesso Se o julgamento fosse amanhã E o arbitral na quinta Seria perfeito Mas como amanhã o arbitral Porque aí a galera já ia chegar no arbitral Sabendo que é Talvez de cabeça cortada Exatamente Bom, e você, Bogo? Vai dar o que? Vai dar em nada? Vai dar em nada Tá bom, então Eu acho que vai dar em nada também Então Ficamos Todos nessa situação aí Todos kits 7h58 Aqui na rádio O Fute Rio Hora então do nosso destaque final É Aqui do nosso Fute Rio Na geral Com o nosso Renan Márcio Para a linha final Da enciclopédia Às 7h58 Diga lá, Renan Vai para esse Aguardadíssimo Arbitral Da Série C Eu diria concorridíssimo Também Perfeito, Andres Então meu destaque final Vai para o concorridíssimo Arbitral Da Série C Do Campeonato Carioca Seja o que Deus quiser É isso aí Cláudio Burguer É seu destaque final Esperar O pleno Quinta-feira Do TJB Bem plena Exato Cláudio Burguer Um abraço, hein Abraço Até sexta-feira Boa noite Renan Márcio Um abraço Valeu Esses Fernan Márcio E Cláudio Burguer Estiveram ao meu lado No Fute Rio Na geral de hoje Que volta, portanto Nessa sexta Das 6h às 8h Aqui na rádio Fute Rio Eu sou o Gabriel Andres Sem nada mais Fazer noticiado Aqui dentro Da nossa programação Agradecendo Pela sua audiência Por você estar conosco E é claro Com toda a cobertura Do futebol carioca Sempre e todos os dias Em Fute Rio.net Sempre no nome de Funa 60 anos Energia que seja nova Dia após dia E criativo design Comunicação com criatividade Muito obrigado Pela sua audiência Pelo seu carinho A todos Uma boa noite Uma ótima sequência De segunda-feira Boa semana E um grande abraço De gol E é claro Da minha parte Eu digo Partiu Fute Rio Partiu Brasil Até sexta Ai sei Esta é a Rádio Fute Rio Futebol carioca Onde quer que ele esteja Transmitindo do Rio de Janeiro Brasil Pela internet Em qualquer lugar do planeta www.futehio.net Paixão por futebol A Rádio Futebol carioca A Rádio Futebol carioca Eu digo